Olá a todas e todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma videoaula direcionada à disciplina de teoria da norma e do ordenamento jurídico. Nessa videoaula, que eu imagino que vai ser um pouco mais curtinha, o nosso objetivo é finalizar esse primeiro grande modo da nossa disciplina que está vinculado, não só a maneira como o direito vem se desenvolvendo no decorrer da história, que é o primeiro grande ponto que a gente tentou desbravar, e o segundo grande ponto que está relacionado à forma como se desenvolveu, como se estruturou o pensamento acerca do direito. Ou dizendo de uma outra forma, a maneira como foi se estruturando historicamente a ciência do direito, os especialistas, aquelas pessoas que se dedicam ao estudo do direito. E na última videoaula, no último grupo de videoaulas, nós discutimos o pensamento jurídico contemporâneo. Nesse momento, finalzinho já, desse primeiro módulo, o meu objetivo com vocês foi exatamente tentar mostrar, ainda que de uma maneira breve, o panorama geral do pensamento, da ciência do direito na atualidade. Para que vocês tenham, e esse era o meu principal objetivo, é que vocês compreendam que a perspectiva positivista do direito, ela é sim a perspectiva hegemônica, predominante, porém, a perspectiva positivista do direito, ela primeiro não é a única perspectiva, e segundo, ela não é a melhor perspectiva, né? Até porque, como vocês já podem ter percebido aí nas últimas videoaulas, a perspectiva positivista do direito, ela tende a fazer com que, primeiro, valorize-se muito a dimensão formal do direito, em detrimento de uma dimensão material do direito, e aí a gente tem, né, o positivismo ético tentando corrigir um pouco isso, mas ainda existe uma ultravalorização da forma, do ritual, do prazo, e eu acredito que vocês vão perceber isso um pouco no decorrer da formação de vocês. E dois, né, acaba-se que com a perspectiva positivista, a ciência do direito, ela se desvincula muito da realidade social ao qual o direito está inserido. Então, por exemplo, vamos, dentro de uma universidade de direito, ou dentro da ciência do direito, discute-se muito, por exemplo, os requisitos para aquisição de propriedade, mas pouco se discute como se distribui a propriedade privada no Brasil, qual que é a situação das comunidades tradicionais, por exemplo, quilombolas, indígenas, ribeirinhas na sociedade brasileira. Discute-se pouco, por exemplo, a questão da concentração fundiária no Brasil, ou seja, você ter pouquíssimas pessoas com grandes concentrações de terra, ao mesmo tempo você tem uma infinidade de pessoas que não têm acesso a uma parcela mínima de terra para garantir sua sobrevivência, para poder produzir alimentos e, dentre outras coisas que podem ser feitas com a terra, né, no mesmo coisa no segmento urbano. Então, hoje, no espaço urbano, você também tem uma concentração da propriedade e, no mesmo sentido, né, como que o direito, como que essa norma jurídica, ela, de alguma forma, ela consente, né, ela contribui, ela ratifica essa configuração social. Então, discussões como, por exemplo, ligadas à ideia de justiça, discussões, por exemplo, sobre os impactos sociais da norma jurídica, discussões, discussões, por exemplo, da forma como a estratificação social, ela repercute na criação, interpretação, aplicação do direito. Percebam que essas discussões que são paralelas, porém, fundamentais para o direito, a perspectiva positivista, ela não dá conta, ela não absorve esse tipo de reflexão. E essa reflexão, ela precisa ser feita, né? E aí, a minha, a minha esperança, em relação a vocês, é que vocês tenham sempre essa preocupação no decorrer do curso. Eu sei que vocês estão começando aí uma jornada, estão no primeiro período, mas que nunca se esqueçam dessas palavras que eu transmito para vocês, né, de ter uma postura sempre muito crítica, muito reflexiva em relação à perspectiva positivista do direito. Tudo bem, gente? Então, a gente falou, né, na última videoaula da perspectiva positivista, a gente falou da perspectiva não positivista, desculpa, e falamos também da perspectiva crítica do direito, muito ligado, dentro de uma tradição filosófica, a perspectiva marxista do direito. Então, são essas as três grandes perspectivas. E hoje, eu gostaria de apresentar para vocês uma outra perspectiva, eu poderia colocar aí como uma quarta perspectiva, que é a perspectiva do pluralismo jurídico. Alguns também vão colocar como uma perspectiva decolonial, decolonial aí vem do processo de descolonização, vou falar isso daqui a pouco. Ou ainda, existem, eu não gosto muito desse termo, mas existem alguns que ainda vão chamar essa perspectiva de novo constitucionalismo latino-americano. Seriam aí sinônimos, tanto pensamento decolonial, pluralismo jurídico ou novo constitucionalismo latino-americano. E a minha ideia, repito, é que nessa videoaula eu apresente de uma maneira simples, de uma maneira breve, inicial, introdutória, o que que significa esse pluralismo jurídico, quais são suas premissas básicas e por aí vai. Para a gente poder começar essa videoaula, né, o que que eu preciso ter em mente, que é o principal ponto do pluralismo jurídico? O pluralismo jurídico, percebam no próprio termo, e eu acho que isso é importante, apesar de soar banal para alguns de vocês, é a perspectiva pluralista do direito está preocupada com a pluralidade. E essa pluralidade aqui, ela tem vários níveis, ela tem vários alcances. E essa perspectiva, por defender, né, ter como raiz DNA, a pluralidade, existe, né, em consequência, uma crítica feroz, uma crítica drástica, radical, ao que se estipula como monismo jurídico ou até mesmo ao positivismo jurídico. O que que eu tô chamando de monismo jurídico aqui? É o direito do Estado. Então, mono, percebam que aí existe a ideia de uma única fonte, de uma ideia de padronização, de uma ideia de não diversidade, não pluralidade. E o pluralismo jurídico, repito, é, desconstrói, problematiza, é, combate o monismo jurídico, que é o direito do Estado. E aqui, para entender esse embate, que é o ponto principal, eu vou dar um passinho atrás, tá, na história, e aí eu vou até invadir um pouco a disciplina de teorias do Estado. Quando que surge o Estado moderno? E aqui, é, lembrem-se que, de alguma forma, por mais que eu não tenha pontuado dessa maneira, é, percebam que no decorrer da história, a gente vai tendo várias maneiras de organizar o poder político. O poder político é exatamente essa manifestação do poder que viabiliza a organização da sociedade a partir de determinados contornos. Então, a gente viu, por exemplo, que as sociedades primitivas, elas tinham uma forma de manifestação do poder político. Então, é na lógica mais horizontal, na lógica da liderança e não da autoridade, espero que todo mundo se lembre disso. Depois, a gente viu, por exemplo, a sociedade romana, né, principalmente no superiores republicano, que ela se estruturava muito a partir da valorização dos órgãos coletivos, por exemplo, as assembleias. Então, a assembleia era o principal local de gestão desse poder político, aonde todo indivíduo homem, reconhecido como cidadão romano, poderia participar desses espaços públicos e decidir como se gerenciaria, né, a coisa pública como um todo. Então, a gente precisa gerir o patrimônio tal. Então, as pessoas discutiam nessa assembleia como que o patrimônio, como que a arrecadação de Roma seria gerida em tal lapso temporal, por exemplo. Então, perceba que na história, a gente vai tendo várias maneiras de gerenciar o poder político. E essa forma de gerenciamento do poder político, que se dá na lógica de Estado, de Estado como nós conhecemos hoje, que dentro de uma terminologia mais técnica nós chamamos de Estado moderno, por que Estado moderno? Porque ele se inaugura na modernidade e qual que é a característica central desse Estado moderno? É a centralização do poder político, seja na mão de um indivíduo, seja na mão de um grupo, seja na mão de uma pequena coletividade, mas um poder centralizado. Essa é uma marca desse Estado moderno. E aí, contextualizando historicamente, quando a gente pensa, né, os primeiros esforços de centralização do poder político, a gente está ali naquela fase final da Idade Média, né, também chamada de Baixa Idade Média. Nesse momento, o que que a gente tem? De um lado, nós temos, né, um poder formal, um poder político que está enfraquecido. Do outro lado, nós temos um senhor feudal que está muito forte, conjuntamente da igreja. E do outro lado, nós temos um grupo emergente, que é o grupo da burguesia. Eu já falei sobre isso com vocês quando a gente trabalhou o contexto de formação do direito na modernidade. E aí, o que que eu quero chamar atenção aqui, para a nossa discussão de pluralismo jurídico? É que esse Estado, ele surge, esse Estado moderno, ele surge com a lógica de centralização, em grande medida, para atender os interesses da burguesia emergente. Então, de um lado, você tem um Estado que quer, né, uma autoridade soberana que quer concentrar poderes consigo, mas, por outro lado, também, essa unificação, em especial, de outras esferas da sociedade, por exemplo, unificação de língua, unificação de moeda, unificação das leis, então, a centralização. Lembrando que, por exemplo, na Idade feudal, no feudalismo, né, na Alta Idade Média, cada feo determinava as suas regras. A partir da unificação, você vai ter, repito, uma unificação de língua, uma unificação de regras de locomoção no território, de circulação no território, unificação de moeda, unificação de tributos, exatamente para quê? Para incentivar, para estimular, para fortalecer a atividade econômica e, consequentemente, fortalecer também os comerciantes, que a gente chamou de burgueses. Passando um pouco o século, chegando às revoluções burguesas do século XVIII, século XIX, o que que a gente tem? A gente tem uma burguesia que estava, digamos assim, no extrato inferior, numa camada inferior da sociedade, tomando, né, a ponta da pirâmide social. Então, a sociedade liberal, liberal, esse modelo, né, de organização do Estado, esse modelo liberal de organização do direito, viabilizou com que essa elite ocupasse e fosse a protagonista dessas esferas de poder. Então, se a gente analisa hoje, né, por exemplo, a composição do nosso legislativo, nós temos ali a presença de minorias, só que não as minorias que nós estamos habituados a mencionar, né, mulheres, negros, homossexuais, não são essas minorias, são a burguesia, o capital estrangeiro, nós temos ali representantes dos latifundiários, representantes das grandes indústrias, né, dos grandes setores econômicos. Então, essa burguesia, ela ocupou, né, ela invadiu essas esferas de poder e utiliza essas esferas de poder como se fosse delas. E aqui vem a primeira crítica do pluralismo jurídico em relação ao humanismo jurídico. Qual que é a ideia? Esse modelo, né, de Estado, esse modelo de gerenciamento do direito que se dá a partir da modernidade, ele é um modelo de Estado e um modelo de direito que não contempla as diversas camadas da sociedade. É um modelo que, por mais que não fale isso abertamente, né, porque toda a teoria do Estado, toda a teoria política, ela vai de oposição ao que eu tô falando, né. Então, existe, né, dentro de um argumento clássico do liberalismo, de fazer com que a sociedade ocupe esses espaços de poder, com que a sociedade crie as normas, inclusive esse é o fundamento legislativo, né. O legislador, ele é um representante do povo. Então, em Té seria o povo criando as próprias leis, estando nesses espaços de poder. Mas, na prática, aí, o pluralismo jurídico, ele vai fazer uma crítica da prática política, de como o direito moderno, de como o Estado moderno se dá na prática. Então, na prática, a crítica é, olha, esses segmentos sociais não burgueses, esses segmentos sociais que são tradicionalmente, sistematicamente excluídos da sociedade, excluídos do Estado, excluídos do direito, esses indivíduos, eles não têm como ter acesso, por mais que a teoria fale o contrário. Então, o que a gente percebe na prática é que esse Estado moderno, o Estado na contemporaneidade, são formas de Estado que, pela sua dinâmica, pela sua estruturação, favorece sempre determinados grupos em detrimento de outros grupos. Dito isso, começa-se um movimento para poder pensar outras formas de Estado e outras formas de organização do direito. Esse é um primeiro ponto que eu gostaria de apresentar para vocês. E o segundo ponto, qual é? O segundo ponto, e aí a gente volta, né, para a nossa realidade específica enquanto latino-americanos. Voltando na reflexão que eu fiz acerca das origens desse Estado centralizado que vai se dar a partir da modernidade, o que que alguns autores e autoras que se nomeiam como decoloniais, e aí vem o pensamento da decolonialidade, o que que esses autores e essas autoras decoloniais vão defender? Que a modernidade, ela só pode ser moderna no sentido de expansão econômica da burguesia, democracia, desenvolvimento da sociedade, né, desenvolvimento da Europa, então é um momento em que a Europa, ela tem uma grande projeção política, artística, econômica, social e etc, etc, etc. Então a Europa vai se tornando a parte da modernidade, a Europa que a gente conhece, muito rica, muito próspera, né, muito, muito, entre aspas, né, evoluída, civilizada, etc, se dá a partir da modernidade. E esses autores e autores vão perceber o quê? Que a Europa somente pode ser a Europa que a gente conhece, enquanto país de primeiro mundo, evoluído, sofisticado, etc, porque ela desenvolveu uma prática de submissão, de opressão, de subalternização de outros outros povos, de outros grupos e segmentos sociais. Que prática é essa que teve a sua primeira onda, digamos assim, no século XVI e o seu segundo movimento, sua segunda onda no século XVIII, século XIX? É o que nós chamamos de colonização. A colonização, gente, é exatamente, basicamente, o que é colonizar? É quando um país invasor adentra num território, por meio da violência e por meio do direito, por meio da violência e por meio do direito, impõe um estilo de vida, um estilo de vida que favorece o invasor. Então, por exemplo, os portugueses chegaram no Brasil, impuseram um direito português, nesse direito português, coloca que o indígena, que estava aqui anteriormente, não é mais dono da terra, não pode usar mais a terra e que vai ser considerado como escravo, e que o escravo não é coisa mais pessoa, olha o direito aí, impondo o sistema de vantagens para o invasor, no nosso caso, o português. Então, percebam que aqui, a gente vai ter, a partir da colonização, uma subjulgação, invasão de uma terra, de um espaço territorial, geográfico, a submissão dos povos que ali residem, e fazer com que aquele território e aqueles povos funcionem de tal maneira a favorecer a si próprios? Não, mas favorecer quem invadiu. Então, a colonização faz com que determinadas regiões do mundo sejam vistas não como fim em si mesmas, mas como meio. Inclusive, tem um livro que eu indico muito a vocês, eu acho que é o que... Existem alguns livros, né, que nós chamamos tradicionalmente de livros de formação. O que é um livro de formação? É um livro que, uma vez que você lê, de alguma maneira ele marca a sua vida e muda muito a maneira como se pensa a realidade. Muda muito a maneira como se pensa o contexto social em que aquela pessoa está inserida. E um livro que eu acho, assim, interessantíssimo, indico sempre para todos os meus alunos e alunas, é um livro de um autor latino-americano chamado Eduardo Galeano. E o livro chama-se As Veias Abertas da América Latina. Nesse livro, As Veias Abertas da América Latina, você tem o Eduardo Galeano mostrando exatamente, né, quais são os impactos que a colonização, principalmente portuguesa e espanhola, mas de outros povos também que invadiram nosso território, como, por exemplo, franceses, como, por exemplo, holandeses, né, como que esses povos europeus que invadiram nosso território, qual que foi o impacto da colonização que eles praticaram no nosso território. E aí eu chamo atenção para o título, porque eu acho que é uma metáfora que representa bem o que eu quero falar para vocês aqui. Por que que ele chama o livro de Veias Abertas da América Latina? Porque ele coloca, né, ele faz a metáfora da América Latina como sendo um grande corpo. E que a colonização é como se furasse os braços, né, desse corpo, América Latina, e o sangue se esvai sem parar. Então, o que que é esse sangue se esvai sem parar? São as nossas riquezas. Mas, inclusive, né, tem uma passagem do livro, assim, que me marcou muito, que é uma passagem que o Eduardo Galeano fala algo do tipo, olha, a primeira vez que eu fui na Europa, num primeiro momento, eu achei tudo muito bonito. Os palácios sempre muito pomposos, né, você chega nos monumentos todos com muito ouro, muitos diamantes, muita prata e etc. Mas, logo num segundo momento, diz o Eduardo Galeano, ele lembrou da colonização. E aí, o que que ele disse? Olha, eu chego nos palácios portugueses, eu vejo sangue indígena escorrendo pelas paredes, o sangue negro correndo pelas paredes, né, você chega na Inglaterra, a Inglaterra só conseguiu ser a Inglaterra porque ela colonizou. Então, quando a gente pensa, por exemplo, né, a Revolução Industrial do século XIX, ela só foi possível porque se colonizou a África, porque se colonizou a Índia, né, então, se a Inglaterra é a Inglaterra poderosa, chique, né, rica, civilizada, é porque ela explorou, ela matou, ela roubou a riqueza de outros povos. Não foi por mérito único e exclusivo dela, mas porque ela subalternizou outros povos. Então, percebam, né, que existe aí uma hierarquia no mundo. Então, o que que eu quero, a partir dessa parte introdutória e histórica, dizer pra vocês? Primeiro, que esse Estado moderno de poder centralizado favorece as elites econômicas, políticas sociais, etc., locais, né, então, se a gente, no caso do direito brasileiro, a gente percebe como que ele, na prática, ele acaba favorecendo as nossas elites, por exemplo, latifundiárias. E dois, né, pensando numa dimensão mais ampla, é, a América Latina ou os demais regiões do mundo que passaram por uma, por um fenômeno de colonização, que passaram pela lógica colonial, o que se percebe é que essa dinâmica jurídica, ela, não só de direito nacional, mas também de direito internacional, acaba, é, mantendo esses países na lógica colonial, né, na ideia de, por exemplo, de constantemente dependentes, é, é, com pouca autonomia, né, para se autorregulamentarem. Então, a gente pensa, por exemplo, hoje, a América Latina. A América Latina, usando a terminologia, né, de um autor, de alguns autores decoloniais, ele ainda é um país periférico, ou seja, é um país que existe para atender as demandas dos países centrais. Então, nós, por exemplo, nós, se a gente analisa a nossa história, nós não passamos, ou fomos impedidos, melhor dizendo, né, fomos impedidos de passar por um processo profundo, por um processo significativo de industrialização no Brasil, por quê? Porque a industrialização permitiria a nossa independência em relação a outros países do mundo. Então, a gente, hoje, a nossa economia principal ainda é fornecer matéria-prima para o mercado consumidor estrangeiro. Inclusive, quando esse estrangeiro não quer mais consumir a nossa laranja, o nosso café, o nosso açúcar, nós entramos em crises econômicas, né, então, e ao mesmo tempo, se a gente não tem uma industrialização, a gente fica dependente de comercializar ou de importar produtos, manufaturar de fora. O que nós temos hoje no Brasil é o quê? Indústrias que se instalam no Brasil porque a mão de obra do trabalhador é uma mão de obra barata. E aí, de novo, isso é um outro fenômeno, uma outra decorrência dessa relação do mundo, né, em que existem os países centrais, aonde a riqueza permanece, aonde você tem os melhores salários, aonde você tem uma melhor proteção, e do outro lado, aonde você ainda tem trabalho escravo, trabalho servil, mal remunerado, estruturas políticas mais fragilizadas, e, de alguma maneira, a manutenção dessas hierarquias de poder. Fechando esse primeiro raciocínio, o que eu diria pra vocês? Que a estratificação social que eu expliquei pra vocês no âmbito interno, né, então, pensar que a sociedade, ela é formada em camadas sociais, e a gente nunca pode esquecer disso, essa mesma dinâmica acontece em relação ao ambiente internacional. Então, no mundo, os países não estão no mesmo patamar. A gente tem os países na ponta da pirâmide e na base da pirâmide. E esses países da ponta, pra se manterem na ponta, fazem com que esses países que estão na base se mantenham na base. E aí eu dou um último exemplo. Quando a gente pensa, por exemplo, a ditadura militar. Então, a ditadura militar de 64, né, que durou de 64 a 85, essa ditadura militar, civil-militar, é uma ditadura que foi planejada, que foi arquitetada pelos Estados Unidos. E isso não é teoria da conspiração na minha cabeça, né? A gente tem hoje documentos que foram revelados, inclusive pelo governo americano, que mostram isso. Inclusive, dentro da história, né, dentro dos estudos históricos, é chamado essa operação de Operação Condor, em que os Estados Unidos, com medo de perderem o seu domínio sobre a América Latina, no sentido de manter a sua riqueza, de manter o seu poder, de manter a sua hegemonia, capacitou órgãos militares, não só do Brasil, mas de vários países da América Latina, para que dessem golpes de Estado, para que implementassem restrições de direitos, domínio do poder político, etc. Com qual objetivo? De evitar a perda da autonomia dessas regiões, e fazer com que essas regiões continuassem submissas, subservientes aos Estados Unidos. Não só no campo político, no campo econômico, no campo ideológico, enfim, em vários âmbitos possíveis. Dito isso, o que a gente percebe? A gente percebe, portanto, que existe um pluralismo jurídico, que vai tentar pensar uma outra forma de lidar com o Estado, uma outra forma de se pensar o direito, que é com base nas ideias de pluralidade. Qual que é, então, o ponto de partida para pensar esse novo modelo de Estado, para pensar esse novo modelo de direito? É exatamente os saberes tradicionais. Pensar, por exemplo, os saberes das populações andinas, das populações indígenas, das populações quilombolas, e a partir daí, tentar tirar saberes, tentar tirar práticas que possam ajudar a repensar a sociedade contemporânea. E aqui eu chamo a atenção para um detalhe importantíssimo. Quando eu falo em comunidades tradicionais, sejam do passado, indígenas, quilombolas, etc., não pensem que são sociedades inferiores. Não pensem que são sociedades atrasadas. Muito pelo contrário. Se vocês pensarem assim, vocês vão estar incidindo em um preconceito, no que a gente chama de etnocentrismo. Ou seja, de achar que um modo de vida é melhor do que o outro e que existem parâmetros objetivos para isso. Não. Como nós somos muito europeizados, nos nossos hábitos, nos nossos saberes, na nossa educação, a gente acha, ou tende a achar, que a Europa e os Estados Unidos é o que há de melhor. E os outros países são inferiores por não serem iguais à Europa e aos Estados Unidos. Não. Primeiro, cada sociedade tem a sua própria história, então não tem um critério objetivo para avaliar que uma sociedade é melhor do que a outra. Dois, lembrar que se os Estados Unidos é os Estados Unidos, a Europa é a Europa porque ela explorou, porque eles roubaram, porque eles extorquiram outros povos e outras sociedades. Dois. E três, lembrar que nós não, em virtude da colonização, nós também não conhecemos os nossos povos passados. A gente sabe muito da história da Europa, a gente sabe muito da história dos Estados Unidos, mas nós não sabemos, por exemplo, as civilizações que existiam aqui nos nossos passados históricos mais remotos, e as tecnologias, né, e os desenvolvimentos que se obtiveram, não só na América Latina, no Brasil, com as sociedades indígenas, mas também na América Latina como um todo, né. Então, a gente tem vários recursos, né, várias tecnologias que hoje podem nos ajudar a enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. E uma última observação que eu gostaria de fazer também. Lembrem que a nossa ideia de civilização, que é a ideia de civilização europeia, ela está nos levando para a destruição total, né. Então, o que a gente está passando agora, nesse ano de 2020, com a questão do coronavírus, deve ser percebido também como um mau uso do planeta, como um mau uso dos recursos naturais, né, como uma produção, por exemplo, de lixo em larga escala, de poluição, de alteração climática, que o ser humano está produzindo. E isso tem dizimado cada vez mais pessoas. No mesmo sentido, né, o número de pessoas que ainda hoje morrem de fome, morrem, por exemplo, não têm acesso a um remédio, morrem, por exemplo, em virtude da exploração e da concentração gigantesca de renda que nós temos no planeta. Então, esse modelo de civilização, ele tem feito mais mal do que bem. Não só para o ser humano, mas também para a sociedade como um todo. Eu estou dizendo isso para que não sejamos etnocentristas, ok? Já caminhando, então, portanto, para a ideia do pluralismo jurídico, então, a gente tem, né, e aí quem vai puxar isso, geralmente, é esse pensamento decolonial. E a ideia de decolonial, como eu disse há pouco, e eu acho que agora fica um pouco mais compreensível, né, o decolonial está muito ligado aqui a tentar romper com os vínculos de dominação, romper com os vínculos de colonização, fazer com que esses países que foram sempre subordinados a outros consigam ter a sua emancipação política, econômica, jurídica, social, e por aí vai. E o pluralismo jurídico vem buscar essa discussão para dentro do direito. E aí o pluralismo jurídico, ele vai ter aí três grandes frentes, né? Primeiro, nessa ideia de ciência do direito, então, uma ciência do direito que vai estar preocupada e que vai ter como fonte não só o saber da Europa, mas que a gente tenha como fonte de saber os saberes tradicionais, então, a gente tem aí os saberes indígenas, os saberes andinos, inclusive, tem um pensamento andino que é super interessante chamado Sumac Kauzai, ou Filosofia do Buen Vivir. Essa filosofia do Sumac Kauzai do Buen Vivir vai, por exemplo, reposicionar o ser humano em relação à natureza. Então, a Europa, ela sempre teve uma postura no sentido de o europeu evoluído, que domina as tecnologias, ele vai controlar, ele vai dominar a natureza, ele vai se apropriar da natureza. Já a filosofia andina do Sumac Kauzai, do Buen Vivir, vai defender o quê? Que a ideia de Pachamama, que a ideia de mãe natureza, a Pachamama, nós somos elementos integrantes da Pachamama, nós somos a natureza também. Então, uma vez que eu corto uma árvore para construir uma casa, por exemplo, ao cortar a árvore, eu também estou prejudicando a minha saúde. Eu também estou prejudicando o meu bem-estar. Quando eu estou poluindo um rio, não posso achar, não posso ter arrogância, isso na perspectiva do Sumac Kauzai, do Buen Vivir. Eu não posso ter arrogância de achar que aquele rio é meu porque eu paguei por ele. O rio, ele tem uma autonomia própria, ele faz par de um todo, inclusive de você. E aí, se a gente pensa que o nosso corpo, por exemplo, ele é maior par de água. Se eu poluar água, isso vai voltar para mim. No mesmo sentido, à medida que eu cuido melhor do meio ambiente, eu também tenho uma melhor qualidade de vida. Então, não existe esse binarismo, como existe na lógica europeia, de dominante, dominado, proprietário e coisa. Tudo é uma coisa só, tudo é um integrado. E percebam que isso muda também a maneira como se pensa o direito. Então, é um direito que não vai ter como base a ideia de propriedade privada. Não tenho como me apropriar, por exemplo, da terra. A terra é de todo mundo. Todo mundo faz parte da terra. Todo mundo, para sobreviver, tem que ter uma integridade e uma liberdade. Uma integração e uma liberdade. Então, percebam que os pressupostos teóricos, a partir desse exemplo, eles vão se alterando drasticamente. E aí, um outro ponto que a gente vai ter em relação à mudança do direito vai ser no campo normativo, no campo da produção da norma jurídica. Então, a ideia hoje, na lógica europeia, que a gente assimilou quem produz o direito é o legislativo, o poder legislativo, o legislador. A gente vai ter aqui, na lógica do pluralismo jurídico, vários sistemas jurídicos coexistindo no mesmo território. Então, a gente teria aí o direito, digamos, da sociedade ocidentalizada. Mas também teríamos sistemas jurídicos das comunidades indígenas, das comunidades quilombolas, das comunidades ribeirinhas. Então, a gente teria aí, só nesse exemplo, quatro sistemas jurídicos coexistindo. E aí, qual seria o papel, por exemplo, do Estado? Um, dois, né? A gente não vai ter como aprofundar aqui. Mas um dos papéis do Estado nesse contexto seria exatamente viabilizar a coexistência dos vários sistemas jurídicos. Impedir, por exemplo, ou ajudar em situação de soluções em que um sistema jurídico entre em conflito com outro sistema jurídico, alguma coisa do tipo. E também teríamos uma mudança na lógica de organização do Estado. Então, hoje, por exemplo, você tem funções do Estado que estão atreladas a isso que a gente chama de Estado, judiciário, executivo, legislativo. E aí, o legislativo, por exemplo, ele se dá, os cargos são ocupados por meio do processo eleitoral. Aqui eu abro um parêntese, né? Que é a crítica do pensamento decolonial ao processo eleitoral. Quando a gente pensa em processo eleitoral, e aí o discurso oficial diz o quê? Que as pessoas com autonomia e liberdade votam no candidato que ele bem entender. Quando a gente analisa na prática a história do Brasil, não é bem assim. Então, hoje, a gente ainda tem fenômenos como, por exemplo, o coronelismo. O que é o coronelismo? É compra de voto, né? Hoje, a gente vai, por exemplo, no interior do Brasil. Você tem grandes fazendeiros, lembra que eu falei da questão da terra, né? Da concentração fundiária. Nós temos hoje fazendeiros que têm grandes proporções de terra. Por outro lado, nós temos muitos camponeses que não têm terra e que precisam residir na terra do fazendeiro para poder garantir a própria sobrevivência e trabalhar para esse fazendeiro. E aí, nesses momentos eleitorais, o que o fazendeiro, por exemplo, faz? Que é uma coisa muito comum acontecer no interior do Brasil. É fazer com que aquele grupo que está subordinado a ele seja obrigado a votar em um determinado candidato. Então, olha, vocês vão votar em um determinado candidato e se ele não for eleito, todo mundo no dia seguinte está expulso da minha propriedade. E isso faz o quê? Por exemplo, no interior, faz com que o poder político seja sempre ocupado pelos mesmos grupos ou pelas mesmas famílias que se assemelham muito à lógica de clã, né? Então, são as mesmas famílias que estão sempre ocupando o executivo, estão sempre ocupando o legislativo, inclusive, se vocês quiserem, e aí, a gente pode jogar isso não só no interior, mas também no Brasil como um todo. Então, quando a gente analisa, por exemplo, o perfil do legislativo brasileiro hoje, do Congresso Nacional, o que a gente percebe? A gente percebe que existem determinadas famílias que sempre permanecem lá, né? Então, cada estado vão estar sempre ali fornecendo, por exemplo, no Senado, né? Que é um número menor de membros, de componentes do legislativo. Então, lá no Senado, você sempre tem aquelas mesmas famílias ocupando aqueles cargos. E isso é uma marca de que o processo eleitoral não é tão livre, tão autônomo como o comercial do TSE na época de eleição tenta nos convencer. Existem condicionamentos sociais, políticos, econômicos que condicionam o processo eleitoral até os dias atuais. Um outro exemplo disso, de condicionamento, né? Quando a gente pensa que o processo eleitoral ganha hoje, ou que tem chances reais de ganhar é quem tem muita grana, né? Pra poder investir na campanha eleitoral. E aí, volta um outro problema. Como que você consegue essa receita para conseguir investir numa campanha eleitoral? nos grandes empresários. E os grandes empresários vão te fornecer dinheiro para investir na sua campanha não de uma maneira ingênua. Olha, eu estou fazendo isso em nome da democracia. Não. Eles vão fazer isso criando uma aliança, criando um pacto. Olha, eu lá de fundiário vou financiar a sua campanha para que, quando você for eleito, você impeça que pautas como reforma agrária, redistribuição de terra, ou qualquer coisa do tipo, sejam votadas, sejam aprovadas, sejam sequer discutidas nessas esferas de poder. Então, percebam que esse Estado moderno tem uma série de vícios, uma série de problemas. E aí, uma outra crítica, né? Do... Um outro aspecto em que se manifesta o pluralismo jurídico vai estar no campo organizacional desse direito. Então, como se compõem esses espaços legislativos, executivos, judiciários? Então, a gente tem algumas experiências, por exemplo, do Equador, na Bolívia, que vão ter, na sua Constituição, vão ter a imposição da participação efetiva de determinados grupos e que vão ser selecionados por outras vias. Então, por exemplo, no Legislativo, nós teremos a obrigatoriedade de que indígenas componham os carros, tantos por cento da... da composição geral de membros do Legislativo. E os próprios indígenas vão criar os métodos para selecionar os seus membros. Então, lá dentro do Congresso Nacional, nós teremos uma bancada necessariamente de quilombolas, de ribeirinhos, de mulheres, de negros. Então, a sociedade, ela tem que obrigatoriamente estar representada. E se não tiver, isso é causa, por exemplo, de anulação de todo o processo, de se refazer toda a atividade seleção de membros e coisas do tipo. Então, percebam aí, e aqui eu já vou me encaminhando para o final desse vídeo, que a gente vai ter aí nesses três âmbitos. Então, a gente vai ter o pluralismo jurídico fazendo críticas à dimensão do saber jurídico, da ciência do direito, que a ciência do direito, ela fica cada vez mais desvinculada de uma lógica europeia, da teoria europeia, e se volte mais para o seu lugar de origem, no nosso caso, que a gente analise o Brasil e desenvolva teorias brasileiras a partir do pensamento não só nosso, do Brasil, mas também dos nossos ancestrais. A gente também vai ter uma crítica à dimensão da norma jurídica, no sentido de que a norma jurídica válida não é só aquela do Estado, como defende o positivismo, mas que outros sistemas jurídicos podem produzir normas que são igualmente reconhecidas como válidas, como dessas comunidades que não compartilham do nosso estilo de vida, como o caso de comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, e também temos uma mudança no campo organizacional, em que você permita, nesse âmbito Estado, que vai ter como esse papel defender a pluralidade, que tem como princípio a pluralidade, que nesses espaços de poder, você tenha a pluralidade como um elemento estrutural, que deixe de ser espaço de quem tem o poder econômico, das elites políticas, das elites sociais, mas que seja um espaço que reconheça, de fato, não somente na teoria, que reconheça, de fato, a pluralidade. Então, aí são os três grandes eixos fundamentais do pluralismo jurídico. Para fechar, essa perspectiva do pluralismo, infelizmente ainda não está assimilada nos cursos de graduação em geral de direito, mas o fato de vocês não ouvirem falar sobre ela, não esqueçam ou não achem que ela não exista. Existe sim, e cada vez mais tem pessoas, pesquisadores, interessados em discutir, em falar, em difundir essa ideia para o maior número de pessoas possível, até mesmo para que a gente possa ter mais arcabouço teórico para criticar o direito do Estado, o positivismo jurídico ou mesmo o monismo jurídico, como eu expliquei para vocês. Ok? Muito obrigado pela atenção. O vídeo vai ficar um pouquinho comprido, né? Mas espero que vocês gostem. Caso tenham alguma dúvida, como vocês já sabem, podem me procurar nas atividades de fórum, que eu vou ter todo o prazer para a gente poder conversar sobre esse tema que eu acho extremamente relevante, extremamente importante, para a formação de vocês. Inclusive, fica aí a dica, né? De se aprofundar nesse tema, caso queiram aí depois escrever um artigo, lá na frente, quando quiserem fazer uma monografia, né? Enfim, acho que é uma área extremamente próspera e urgente de ser discutida nesse momento que nós estamos vivendo. De tantos problemas políticos, sociais e econômicos, precisamos pensar fora da caixinha e pensar alternativas de fato inovadoras para isso. afinal, nós, enquanto não operadores, como os positivistas querem, mas nós, pensadores do direito, temos também o compromisso de pensar o novo, de pensar a transformação, de pensar fora da caixinha e pensamentos como esse nos ajudam aí refletir para além dos limites que nos são colocados, não é mesmo? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima videoaula, quando nós começamos a teoria da norma ou da dogmática analítica. Até lá!